Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar esse relógio G-Shock, referência GA800LT-1ADR, um modelo novo da linha GA800, um relógio bacana, modelo mais moderno da G-Shock com botão de iluminação central, o relógio com tampa posterior parafusada, vidro de cristal mineral e o diferencial desse relógio é que ele tem esse acabamento azul na parte interna da pulseira e também esse aro azul no mostrador. A fivela, como eu mostrei, ela é de metal, tá? O seu relógio é multifunção e ele tem também uma função especial chamado o REC, que é o RECORD, ele faz a gravação aí dos seus dados dos exercícios, dos treinamentos que você acaba fazendo aí e ele tem essa opção de registrar até 120 informações entre voltas, horas, tempo de cronometragem, enfim, tem uma série aí de facilidades. O relógio, além disso, ele apresenta um multi-alarme, cinco alarmes, ele tem também a luz de LED dupla, eu vou mostrar mais para frente para vocês verem, bem legal. O relógio, além do alarme, ele tem crono progressivo e regressivo e o calendário dia do mês, dia da semana e ano, né? O relógio, eu falei, tem vidro de cristal mineral, ele é resistente água a 200 metros. É um modelo tamanho grande, para quase extra grande. Ele tem em em torno de 47 milímetros e 33 milímetros e meio, é o mostrador. A espessura dele é de 15,80 milímetros. Então, eu vou colocar ele no pulso para vocês darem uma olhada. Ele preencheu bem meu pulso, eu tenho aí em torno de 19 centímetros e meio. E olha aí, ó, ele tá no meu pulso agora, ele preencheu bem. Eu gostei da perspectiva da proporção dele. Sobre a iluminação, ele tem o sistema de luz de LED duplo, que é do mostrador. E na parte do digital, ele ainda tem mais uma lâmpada de LED, que ilumina o fundo. Então, ele tem, são duas lâmpadas e, na verdade, são três lâmpadas. A luz de LED dupla do mostrador, mais a iluminação do digital. Olha que legal! Ele tem uma boa visualização à noite, né? Então, é um relógio bem eficiente. Os ponteiros dele também são fosforescentes, tá vendo? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, entrem em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!